Boa tarde amigos, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns perigos da projeção astral. Muitas vezes ficamos procurando apenas técnicas que nos auxiliam a sair do corpo consciente, nos interessamos em estudar sobre a viagem astral e não pensamos que existem sim certos riscos, certos perigos, não perigos de não voltar mais para o corpo, de desencarnar, de sair do corpo, alguém tomar o corpo, esse tipo de coisa realmente não existe. São as pessoas que não estudam, que não conhecem a projeção astral é que falam essas coisas, mas existem alguns perigos. Se nós pensarmos que no mundo material, no mundo físico, no plano físico, existem pessoas boas, mas também existem pessoas más, nós vamos concluir, é claro, que essas pessoas más, quando desencarnam, quando morrem, vão estar no mundo espiritual e não vão se tornar pessoas boas, espíritos puros, só porque morreram, porque desencarnaram. E aí a gente acaba concluindo, então, que no mundo espiritual, no plano astral, em todas as dimensões espirituais, existem pessoas más, pessoas muito mal intencionadas, pessoas perversas, psicopatas, como Gengis Khan, como Hitler, como Stalin e tantos outros. E então, quando a gente sai do corpo, a gente tem algum risco de se deparar com esses espíritos maus, perversos? Claro, existe sim. Se aqui na Terra existe, se a gente entra numa favela do rio, no morro do rio, numa zona dominada por traficantes, ele está correndo risco. Se a gente vai no mundo espiritual, desce as zonas escuras, naquele chamado umbral, que os livros espíritas falam, desce lá, mais abaixo, nas zonas abissais, nas trevas, a gente não vai encontrar espíritos maus? Espíritos poderosos? Verdadeiros psicopatas desencarnados? Vamos sim. Então, a gente não pode andar por aí, no mundo espiritual, em qualquer lugar sem proteção, da mesma forma que não podemos andar por aqui, no plano físico, em qualquer lugar e sem proteção. É a mesma coisa. Eu já relatei, no vídeo em que eu falo das minhas primeiras experiências de proteção astral, que a primeira vez em que eu saí do corpo totalmente consciente, havia uma conhecida minha espírita, chamada Selene, que estava ali me amparando, que disse para eu sair do corpo e tal, e eu saí e apareceu aquela figura, um espírito, né, que era uma mulher, como eu relatei, eu tenho aquela aura vermelha. Ali não era um espírito bom, não era um espírito amigo, que estava ali para me recepcionar, diferentemente da Selene, que estava ali para me ajudar a sair do corpo, para me amparar, naquela primeira experiência realmente consciente e completa de saída do corpo, né, aquele outro espírito não. Era um espírito que tem uma ligação comigo do passado, cobrador, perseguidor, que estava ali, não com o intuito de me fazer bem, né, mas sim de me prejudicar de alguma forma, de tentar me dominar, de me manipular. Então, a minha primeira experiência completa de projeção astral totalmente consciente, eu já estaria sendo alvo de um ataque espiritual, como costumamos chamar. Se não fosse a Selene, que era uma encarnada que também estava fora do corpo, na minha casa, eu estaria à mercê, sem experiência nenhuma, sem saber me proteger, sem saber escapar, estaria à mercê daquele ataque espiritual fora do corpo, logo na minha primeira experiência. Depois eu tive muitas outras experiências, naquele início de 1978, em que eu saía do corpo e tinha espírito ali me aguardando, me agarrando, tentando me segurar, mas eu logo descobri uma maneira de escapar, que era voando. Eu disparava para cima, saía pelo teto, a gente morava no terceiro andar, um prédio baixo, em três andares, e eu atravessava o teto em alta velocidade e fugia voando. Além disso, é claro, eu sempre, quando ia dormir, fazia minhas orações, invocava os amigos espirituais, os bons espíritos, os mentores, amparadores, para que estivessem ali ao meu lado, me amparando naqueles momentos de saída do corpo. Eu tive, ao longo desses 35 anos que eu pratico a projeção astral, tendo experiências voluntárias ou involuntárias, de saída do corpo, eu tive muitos ataques espirituais, tive muitos ataques espirituais. Logo que saí do corpo, um pouco depois de sair do corpo, dentro da minha própria casa, tive vários. No plano espiritual, tive vários ataques também. Eu gostaria de falar de um em que eu, em 93, esse foi talvez o mais sério, de maior risco que eu tive. Em 93, eu estava no Egito, tinha feito uma viagem para o Egito, e estava escrevendo um livro, numa tarde, final de tarde, na hora do pôr do sol, na varanda do hotel, lá no sul do Egito, em Yasuã, e terminei o segundo capítulo do livro que eu estava escrevendo, e pensei que eu ia escrever sobre determinado espírito encarnado, determinado guru indiano, ia falar bem dele e tal. E, naquele dia, fui dormir com aquela ideia. No outro dia, escrevi o terceiro capítulo, falando, pregando sobre aquele espírito, fazendo a propaganda daquele guru encarnado, e, de noite, saí do corpo. Fui a Salvador, na verdade, vim a Salvador, porque eu estava no Egito, vim a Salvador, peguei um amigo meu daqui, e fomos até a Índia, onde morava o tal guru. E, ali, junto ao guru, observava algumas coisas, e vi que tinha umas coisas estranhas, umas coisas esquisitas no comportamento dele, percebia umas coisas muito estranhas, que eu não vou aqui entrar em detalhe, e, no momento em que eu falei alguma coisa do que eu estava percebendo, eu sofri um ataque espiritual. Havia um espírito muito poderoso naquele ambiente, naquele ambiente onde vivia o guru, não era o guru fora do corpo, era um espírito que estava no ambiente, creio eu que ligado a ele, talvez influenciando, manipulando, e estava naquele ambiente, era o senhor daquela área, daquela região, do mundo espiritual, do plano astral. E ele me atacou, e ele me aprisionou, eu me senti preso na parede, como se estivesse crucificado, eu e o meu amigo, os dois, um do lado do outro, preso na parede. Mas isso foi muito rápido, foram alguns segundos, mas eu fiquei ali, totalmente, sem defesa. Eu não sabia o que fazer, eu não conseguia me soltar, eu fui aprisionado, eu e o meu amigo. Mas imediatamente eu pedi socorro, eu gritei, Jesus, Sanacan, que era o meu mestre, já conhecia o Sanacan, e quando eu fiz isso, imediatamente eu percebi uma luz que descia do alto, uma luz forte, que descia do alto, envolvendo todo aquele ambiente, onde nós estávamos. Então, aquele espírito ficou, quase que totalmente paralisado, e eu fui imediatamente solto, eu e o meu amigo. Fomos soltos, e fomos libertados, e fomos embora. Tive uma outra oportunidade, em 94 eu estava indo para a Índia, para ver de perto esse guru, para conhecer o ambiente onde ele vivia, agora fisicamente, estava indo fisicamente para lá, e quando estava de noite, no avião, atravessando o mar Mediterrâneo, eu tive uma projeção, sentado do avião, de noite, saí do corpo, fui até a Índia, me antecipei, fui até a Índia, onde ele morava, e dentro de um templo, que havia lá, nessa área onde o guru morava, que era uma verdadeira fortaleza, eu via, eu creio, que o mesmo espírito, que havia me atacado no ano anterior, ele com uma pequena multidão ali dentro, e ele fazendo uns truques, manipulando umas frutas, parecia um balcão de frutas, e ele fazia uns truques, e eu também fazia um comentário, um pouco de brincadeira, ao mesmo tempo assim, desmascarando aquele truque, dizer que aquele era truque, comentava alguma coisa, e aquele espírito veio de cima de mim, me atacou, mais uma vez, e aí naquele susto, eu comecei a voltar para o corpo, meu corpo estava no avião, voando, nove mil metros de altura, numa velocidade, sei lá, de novecentos quilômetros por hora, por aí em cima do Mediterrâneo, e eu comecei a voltar para o corpo, de costas, eu voando de costas, e esse espírito, vindo com as mãos, com os dedos compridos, com as unhas, parece uma garra, tentando pegar o meu pescoço, tentando apertar o meu pescoço, e eu voando em alta velocidade, e ele ali colava em mim, até que eu despertei no corpo, e consegui escapar, voando realmente em velocidade, de costas, eu não quis virar de costas para ele, porque ele poderia me atacar por trás, eu não estava vendo de que forma ele ia me atacar, então eu não virava as costas para ele, e era realmente um espírito poderoso, e ali eu fugi voando, nessa segunda experiência com esse espírito, na Índia, eu estava sozinho, eu não pedi ajuda, eu não pedi proteção, eu estava sozinho, e aí sofri esse ataque, e tive que escapar voando, com o risco, com o perigo, tive muitas outras experiências, de ataque, de ser atacado, de ser agreditivo, mas todas as vezes em que eu fui atacado, dessa forma, eu estava só, eu não pedi proteção, eu não me preparei, para sair do corpo, não chamei os meus amparadores, meus mentores, o mestre, Sanakam, e nenhum outro que eu conhecia na época, que costumava me acompanhar, nas minhas experiências, então eu tinha vacilado, e aí, eu gostaria de falar também, já que eu estou falando aqui, dos perigos, da projeção astral, porque existe realmente esse perigo, você não vai desencarnar, claro, ninguém desencarna por isso, não vai ficar aprisionado, lá para sempre, fora do corpo, se você for aprisionado, como eu fui, você pede ajuda, na mesma hora, vem o espírito superior, mais poderoso, do que aquele que está lhe atacando, porque os espíritos de luz, os espíritos de evoluir, tem muito mais poder, do que esses outros, das regiões inferiores, e ele acaba lhe libertando, então você não vai desencarnar, vai ficar preso lá para sempre, não vai, mas vai sofrer um pouquinho, vai ficar aprisionado, você vai ter medo, você vai ficar aterrorizado, numa situação dessa, você não está preparado, para ser atacado, ainda mais sozinho, então aí, o que eu gostaria de chamar a atenção, dos amigos, é para a questão da preparação, se existe perigo, se existe esse risco, a preparação, é de suma importância, jamais, principalmente, aqueles que estão, iniciando, na projeção, não saiam do corpo, sem antes fazer, o que eu sempre fiz, no meu início, nos meus primeiros anos, eu nunca tentei sair do corpo, sem pedir proteção, eu sempre tinha a proteção, essas experiências de ataque, aconteceram, muitos anos depois, aí eu não pedia mais ajuda, não pedia mais proteção, já fiquei mais independente, e aí sofri, algumas vezes, subestimando a força, muitas vezes, determinados espíritos, e acabei sofrendo, alguns ataques assim, porque não tinha ninguém, mais forte do que eu, para me proteger, às vezes contando, às vezes a vaidade, o orgulho, achar que você pode, que você pode se virar, que você tem força, que você tem poder, só que você acaba encontrando, gente mais forte, mais poderosa do que você, principalmente, se você descer, nas zonas inferiores, você é atacado mesmo, então, amigos, para quem está começando, um conselho que eu dou, de quem já vivenciou bastante, essas situações, de risco, de perigo, de estresse, fora do corpo, antes, de tentar sair do corpo, peça ajuda, peça proteção, atraia, invoque, o seu anjo da guarda, o seu protetor, o seu amparador, o seu mestre, o seu guia, não importa o nome que você der, chame alguém, faça uma oração, chame alguém, para lhe ajudar a sair do corpo, para lhe acompanhar, durante o tempo que você estiver fora do corpo, para que você não tenha esses riscos, você não corra esses riscos, para que tenha alguém com você, o tempo inteiro, te acompanhando, te protegendo, vai garantir a sua segurança, vai levar você para estudar, vai levar você para ajudar, outras pessoas que precisam de ajuda, no mundo espiritual, no plano astral, e aí você vai estar realmente amparado, vai estar protegido, garanta a segurança, da sua projeção, garanta a segurança, da sua experiência fora do corpo, tenha uma boa experiência, amparado, protegido, então, a proteção, é importantíssima, e a preparação, ter sempre bons pensamentos, fazer uma boa leitura antes, uma meditação, uma oração, um mantra, aquilo que você preferir, mas se preparar, estar equilibrado, estar sereno, com bons propósitos, com bons objetivos, objetivos nobres, para atrair espíritos nobres, para te acompanhar, então, a preparação é importante, chamar a proteção, é importante, para que você, não tenha dissabores, para que você, não sofra, desnecessariamente, fora do corpo, então, um recado que eu dou, um conselho, que eu dou, principalmente para os iniciantes, se preparem, antes de tentar sair do corpo, chame a proteção, para que você tenha, uma boa experiência, então, muita paz para todos, e até o próximo vídeo.